Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de Call of Duty estamos aqui hoje para jogar esse modo aqui ó que tá falando modos de grupo vou iniciar aqui rapaziada para ver que modo que é esse é porque meu jogo é gratuito né então tá com esse modo multijogador grátis aí durante o tempo para nós jogar então vamos ver como que era a jogabilidade esperar então a partida e não consegue bater nela porque ela tá lá em cima a gente olá a gente olá a gente olá tudo bom bom e aí pessoal tudo bom com vocês tudo certinho preparado para ver o próprio jogando que aqui é própria né mas também se você quiser o lixo o lixo o player é pode ser também eu vou fazer tá fazer esse bagulho bom é que tá esse modo é loucaneiro nossa costinha safado foi que mentira velho costinha dá para Perdeu! Perdeu! Caralho! Você falou que eu sou ruim ou nós somos? É! Perdeu! Ah! Faleceu! 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 Calma cara! Para que é estresse mano! Aguenta o coração! É! É! O trabalho tem que haver ativado! Caralho! Aaaaaah! Tá ligado! Quando o Saris passa... Tá ligado! Aaaaaah! 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 Faleceu! Faleu! 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 Calma! Bola! Faleu! Faleu! Aaaaaah! Nossa! Quase! Mas não foi completo. Cadê ele? Agora ele vai ter que focar. Vamos fazer outra. Uhul! Olha a bazuca, rapaz! Cuidado aí, rapaz! Quero, já quero. Já deu perto. F6. 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 Rapaz, quase que eu não te vejo a gente pôr ali. F6. 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 F7. F7. F6. F7. F6. F7. Eita, eu adoro devagar isso, medo Nossa, na hora que a BBJ tá aqui ia ser Pegou sorte, rapaz Que mapa doido, hein? Isso é louco Rapaziada, esse mod aqui é louco, hein? Vamos de novo Esse mod aqui é muito louco e é rápido, rapaziada Bora de novo nele Vambora, rapaziada Vocês sabem que eu sou pro player, né? Vocês sabem que eu sou pro player Ó, ó, só no Zé da Manga Que foda, mano Foda que pariu Tem como jogar a faquinha, gente? Desculpa, eu não sei Tem... Já morreu antes Ai... Amizade, 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 amizade Amizade, cara Amizade, cara Sai fora, eu tenho faca Sai fora, cara Sai pra lá, maluco Você quer me matar? Você quer me matar? Maluco Maluco Vem cá Olha... Aqui é o pau do seu polícia Nossa, velho Tomei uma facada aqui no bucho, mano Que travessou foi pro cu, velho Tá louco Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Rapaz Ô, não tem como tocar de arma não Você vai ficar de faca? Oi, não Pô, o cara... Se você mata três seguidos Você consegue sair com a pistola, mano Então... Já matei Matei cinco seguidos, mano Agora... Agora aperta o número dois Vê se você tá com bala na pistola aí, mano Tô com bala Boa, rapaz Boa Ajudando a comunidade, né? É isso, mano Nossa, velho Vem cá, vem cá Ah, big boy Não, sai pra lá Ai, ai, ai Ai, que susto, cara Que susto que esse cara perdeu, cara Não, nossa É isso Ah, mano Que susto do caralho, velho Não, não Tá bom, não уса Outro Me deixei a pirota Amizade, rapaz Para Amizade, mano Tem um está pegando os outros só na fa... Nossa, três e nove é safadeza por essa fazer só você viu mano rapaz aqui é bodybuilder foi sem querer cara desculpa essa facinha aqui é trairagem não quero mais jogar com esse cara não com que ele com que ele não se não cara calma aí, eu apertei o botão primeiro calma que joga mano, a faquinha eu to apertando primeiro mano, pô tá interessar, esse aqui é malandragem eu tô correndo ai meu Deus do céu eu quase consegui ai eu tava escondido cara sai fora nossa nossa senti alguém tomando uma no bucha ai o que é isso cara family friend tô gravando foi fora maluco é para lá eu vejo ele te moraĩ que é isso atropelou já estou escutando barulho nossa que faca que faca rapaz que faca nossa doido ai tomou mano esse jogo aqui tá com o hack nossa ah velho pegou na trairagem cara agora tem que ver onde que cês tá mano é cês tão correndo de mim eu sei que eu sou bom calma cara eu ia te matar rapaz ixi 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 morreu e matou e morreu rapaz fechar as portas né mano pegou uma esfriada na bunda é foda em e ela foi eu mesmo cara aí ela logo para escrever nossa aí matou matou mano só que eu não moro doido doideira em que mapa de doido rapaz mais uma nesse modo aqui gente tem que ver qual que é mais uma para ver como que né rapaz esse modo aqui é tiro porrada e bom para todo lado aí eu fico até zonzo tanto a bala é mas vai dar bom e você passou bem nossa sem bala pegou boi hein e agora tô sem bala cara e agora a facada da facada da facada não tenho faca cara e aí na porrada a só uma bala é foda né cara pô zaganagem mano seja ué e aí oi 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 e ai tem dito é só três vidas né nossa foi as três vidas tão mais rápida que eu já vi na minha vida Doideira Da faquinha tava melhor Tava mesmo, tava mesmo Fiquei perdido Gente, vamos de novo que eu não entendi essa aí De três partidas, de três vidas não Procura de novo aqui, bora entrar em outra Aí, vambora, infectado Nesse modo eu nunca joguei, gente Tem que fazer, alguém consegue me auxiliar Sabers, tem um infectado com você Matem ele e sobrevivam Tem que matar o infectado? E se eu for infectado, gente? O que acontece? Ainda tá na luta, continua Ai, ai Isso aí faz de mim Recarregou Ai, cara, que merda, mano Que doideira, rapaz Que maluquia, esse moço Opa, ganhamos Nossa, nós é muito bom Isso é louco, nós é bom demais As partidas mais rápidas da minha vida Rapaziada, vamos fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que curte assistir um videozinho De Call of Duty, fechou? É nóis, valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau